Olá carinha, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo mostrando como fazer um Vine, né, Vine Elite que tá na moda. Certo, então vocês vão precisar de algum aplicativo de wallpaper ou fotos do famoso que você queira fazer, foto sua mesmo, Instagram, baixador de vídeos para Instagram, PixArt e o coach vídeo editor. Tô fazendo isso, tudo isso é no Samsung, tá? E o coach só tem no Samsung, então tá, vamo lá. A gente vai abrir o iocult, vai vir em mais e clicar em novo, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? As fotos que eu tenho. Aqui eu tudo baixei, né, naquele aplicativo que eu falei pra vocês, né? Se vocês quiserem fazer um todo preto e branco até vai ficar legal, eu vou fazer um, né, com a maioria das fotos preto e branco, né? E então vamo lá. Depois se você pegar, você vai vir, vai clicar na foto, vai colocar 1,5 ou 1,3. Tem que ser 1,5 ou 1,3. Então vocês vão ir fazendo, depois eu mostro o resto pra vocês. Galera, por que não pode colocar um, só um mesmo? Porque senão não dá pra fazer a passagem. Então você tem que colocar 1,5, né, que eu coloquei. Certo? E assim, mais ou menos, vamos lá em preto e branco, mas eu coloquei essa foto aqui de início, né, que foi um dos melhores edits que eu já fiz. Então eu quis deixar aqui, né? É um edit de outubro, né, então. Outubro. Então esse é um edit que eu fiz só de outubro mesmo, achei que ficou bem legal. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco música. A música que eu coloco é o seguinte. Certo, galera? Você vai no Instagram e vai pegar um vídeo qualquer que tenha música. Você vai clicar nessas três bolinhas e vai clicar em copiar link. Certo, link copiado. E vocês vão abrir nesse aplicativo aqui, ó. Esse é o baixador de vídeo pra Instagram. Vai abrir. Espera um pouquinho e o vídeo já vai aparecer aqui carregando. E tá aparecendo um vídeo salvo. E aí você olha na sua galeria, vai tá lá. Aí você vai vir lá no Leocult. Vai abrir em música. Vai aparecer isso. Essa vai vir em minha música. Vai aparecer música, colocou, mas você vai clicar em extrair áudio. Isso aí, música do vídeo. Vai clicar aqui. E aí você vai colocar essa música. Você vai clicar em usar. Né? E aí vai ficar assim. E aí agora eu vou ensinar pra vocês como colocar as transições. Que é uma das coisas mais importantes dos edits. Vocês vão clicar nesse bichinho aqui branco com um negocinho preto. E vão colocar qualquer um. Né? Eu vou colocar uns aqui pra vocês. E depois vocês olham como ficou. Certo, galera? Olha como ficou a nossa mini edit. Eu ainda vou ajustar e depois eu posto lá pra vocês. Beijo. Muito obrigada por terem paciência. Se inscrevam no canal. Curtam. E mandem pros amigos. Tchau, tchau. E aí? Tchau. Obrigado.